Se ocorrer vacância dos cargos de presidente do tribunal, de primeiro vice-presidente, de segundo vice-presidente ou de corregedor da justiça, realizar-se a nova eleição, salvo se faltarem menos de seis meses para o término do mandato, caso em que a presidência do tribunal será exercida pelo primeiro vice-presidente, e a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência ou a corregedoria da justiça, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 42. Se ocorrer vacância dos cargos de presidente do tribunal, de primeiro vice-presidente, de segundo vice-presidente ou de corregedor da justiça, realizar-se a nova eleição, salvo se faltarem menos de seis meses para o término. Do mandato, caso em que a presidência do tribunal será exercida pelo primeiro vice-presidente, e a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência ou a corregedoria da justiça, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade.